Olá, galerinha! Aqui é a Elaine Cris, convidando todos vocês do jogo Utopia Origem para as tribos do Sever 102. Tribos BR, PTTA-BR, Imperium-BR e ACC, são quem agora com o PVP de duas tribos rivais se enfrentando? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal